E aí pessoal, boa noite. Bem, eu tô começando esse vídeo bem tarde, né, porque eu devia ter iniciado o vídeo assim no início da obra, mas eu vou pôr as fotos pra vocês aí o antes e o depois, como é que tá sendo a transformação do diário de obra aqui da gente. A minha casa fica em Tianguá, no Ceará, ela era igual a todas essas outras, certo? E eu tô fazendo uma mudança pra voltar a morar nela, ela ficou alugada por dois anos, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é a galera do Gesso, quase oito da noite e eles ainda tão aí, ó, mandando a ver. Aqui antes tinha um telhado, né, pro carro, aí eu bati um alájito, estamos fazendo uma deparação de Gesso. Aqui é a garagem, aqui é uma coisa bem especial que eu tô fazendo, aqui vai ter uma bica, pra gente tomar um banho, aqui vai ser a área do Gesso, certo? É, aqui eu já mostro, vim de casa, aqui vai ser a área do Gesso. A porta era aqui, pequenininha, sai do meio, cresce. A porta pequenininha, mandei aumentar tudo, aqui é uma porta de vidro bem grande. Sala de estátua, fiz um painel de porcelanato. Aqui vai ter um negocinho aqui de jardinzinho vertical pra esconder. Aqui é um pedaço de paio. Aqui é a sala de jantar. Aqui é a suíça pro casal, certo? Aí eu fiz o painel também. Tá no projeto. Aqui vai ser o closet, aquela janela que você vê lá de fora, vai refletir dentro do closet. Aqui é o banheiro, mandei tirar todos os revestimentos. Vai ter uma janela nova, vai ter um nicho novo. Aqui é a suíça pro casal. Aqui é sala de jantar, certo? Depois eu vou botar as portas aí do antes pra vocês verem como é. Aqui é outro banheiro. Esse banheiro ele é reversível pra esse quarto, certo? A porta era até lá. Aí eu mandei tirar a porta de lá pra ganhar espaço. Vou explicar por quê. Aqui é o quarto que vai ser da minha filha, certo? Mandei botar o Gesso. Outro painel. Certo? Essa porta, ela era mais pra cá. Só que ia ficar pouco espaço pra guarda-roupa, certo? Aí eu vou colocar a porta de correr. Afastei ela o máximo que eu pude. Ela vai correr atrás do guarda-roupa. Guarda-roupa espelhada que a gente vai colocar aqui. Beleza? Acho que aqui vai ser a cozinha, certo? Eu mandei lá era um... Vou já explicar. Aqui vai ser a cozinha. Só que não tem nada pronto. Aqui também não tem energia, só estantes. Antigamente essa casa só tinha dois quartos. Agora, e aqui entrava pro quintal, certo? Isso era quintal. Aqui era o quintal, certo? Aí como eu queria uma casa com três quartos, o que é que eu fiz? Abri essa porta. E eu abri essa porta. Fiz um quarto, que é uma suíte, na verdade. Um dos melhores banheiros da casa. Porque tá escuro aqui e não dá pra ver, certo? Botei o gesso, mas é o maior banheiro que a casa vai ter. Aí botei um janelão pra entrar vento. Aqui vai ter outro painel também. Já tá me fazendo a instalação. E aqui ficou a lavanderia. O talzinho pra poder lavar a roupa. Vai ser o tanque aqui, a máquina de lavar. Aí aqui entra o sol e vento, né? E as ruas a gente pode estender por aqui. A alminha vai ser o quartinho da bagunça. Já tá tudo pronto lá. Vou fazer uma porta maior e a alminha. Quando precisar guardar a bagunça vai ser lá. Aqui é o quarto, a louca da visão. Suíte reversível. Corrinha. Ah, mandei fazer esse rasgo no gesso da cozinha. Que ele não tinha um gesso lindo. Mandei fazer um rasgo. Eu vou fazer umas iluminações bem. E aí entra aqui. Vai sair todos esses luxos. Vai sair tudo. A gente vai trocar tudo. É uma reforma geral. Também mandei fazer um cortineiro aqui. Porque não existe esse cortineiro. Vamos mandar fazer um cortineiro. Todos os cortineiros da casa. Vai ter iluminação. Vai ter iluminação atrás dos espelhos dos banheiros. Vai ter iluminação embaixo da bancada do... Só explicar. Dentro do lixo. O lixo vai ser o maior. Vai ter iluminação dentro. Vai ter iluminação aqui. Onde vai ser o espelho do banheiro. Vai ter iluminação embaixo da bancada. Porque em cada banheiro vamos fazer um jardinzinho de orquídeas embaixo. Vai ter um almozinho pra refletir neles. Vai ficar bem bacana. Por causa desse detalhe de gênero eu fiz um modelo. O do teto eu fiz isso assim. Dentro desse banheiro que serve de suíte reversível e social. Aí o outro banheiro aqui da suíte. Eu já fiz assim. Aos poucos eu vou fazendo. O tour da casa. Certo? Eu não vou terminar ela agora. Porque vai começar minhas aulas. Eu sou acadêmico de odontologia. E faço faculdade em outra cidade. Às vezes. E se califiquem. É uma cidade que eu moro. Aí eu tô ajeitando aqui minha casa. Na reformando. Pra poder voltar a morar nela. Beleza pessoal. Olha só hoje. Esse aqui foi feito hoje. Ainda sem unir. Um abraço. E acompanhe. Pra qualquer momento eu tô postando mais um.